Fala pessoal, beleza? Vou colocar agora os filtros, olha 200 litros Vou mostrar o local onde eles vão ficar agora Vocês vão ver, vou virar a câmera aqui, tá bom? Aqui é o baguncinho minha Aqui é onde eu vou pegando água Olha aqui os filtros, vão ficar aqui Nesse local, agora eu vou fazer um contrapiso aqui A dimensão deles, para eles ficarem aqui Fazer isso com uma base, né? Para eliminar a sujeira aqui do filtro, beleza? Do tanque, né? Aqui ao lado vai ter a cascada E aqui vai ser os filtros Pessoal, aqui é assim, mais uma massa O carrinho está ali se aguardando para Fazer o contrapiso Vai acompanhando aí, beleza? Bom dia pessoal Já está a noitinha Jogando esse Concreto aqui Vou dar uma concretada aqui para Fazer um Ficar legal, né? Bem higienizado também Importante Concreto essa parte aqui agora Isso aí, vai acompanhando o vídeo aí Vai ficar bem legal, hein? É isso aí Vai ficar bem legal, hein? Vai ficar bem legal, hein? É isso aí Amém. 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 Calma. Labenda. Aguísa. Amém. neues Carlos. Tomar banho. Era meu. Amém. Está bravo Não gostou de água não Sabe que não gosta de água, nunca vi essa Fala aí pessoal, beleza? Depois de uma jornada de trabalho Agora eu vou filmar a lua Bem de pertinho, apreciar a natureza um pouquinho Querecido 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É linda a lua E aí 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 E aí